O atual prefeito e candidato à reeleição afirmou recentemente que nunca na história de Vitória da Conquista a zona rural foi tão assistida. Mas nas minhas andanças pela zona rural recentemente, eu tenho ouvido o contrário, que nunca a zona rural foi tão abandonada. O que eles presenciam lá é o fechamento de escolas, de postos de saúde, o abandono da política de construção de barragens, da limpeza de aguadas, da manutenção das estradas. Em lugar disso, o prefeito tem alugado todos para abrir as tais subprefeituras que, segundo a própria população, nenhuma serventia tem. Que era muito melhor que esses recursos fossem aplicados nas prioridades, ouvindo a população, como fazíamos em nosso tempo, por intermédio do orçamento participativo que ele destruiu. Mas a população sabe que o melhor remédio contra a política que não coloca a verdade e o ser humano em primeiro lugar é o voto consciente, é a escolha certa. Por isso, sem medo de errar, Zé Raimundo, prefeito 13.